O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu. Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu. Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu. Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido com efeito. Existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens ainda os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso. Muito bem, meu irmão e irmã, nesta sexta-feira o Senhor nos fala sobre o matrimônio. O matrimônio é um sacramento e é algo sagrado. E só Deus para poder dizer, falar ou realmente fazer com que um casamento chegue ao fim, quando um dos cônjuges morre. Caso contrário, o homem, a mulher que casa legitimamente na igreja, tem um sacramento que é eterno, vamos dizer, até o momento da morte. Ali, de um dos dois ou dos dois, então ali acaba aquele compromisso, porque depois na vida eterna não serão mais marido e mulher, mas como o próprio Jesus falou, como anjos. Porém, existem pessoas que não foram chamadas ao casamento, mas a outra vocação específica. Outros que, por algum motivo, eles dedicam a sua vida a servir completamente a Deus, eles ouvem o chamado do Senhor e para servirem melhor a Deus, são chamados a viver a castidade, a viver a vida sem ter uma esposa ou um marido, não porque rejeitam o sexo oposto, mas porque fazem uma mortificação do desejo interno, natural que o ser humano tem de ter um companheiro ou uma companheira para dedicarem exclusivamente a sua vida na igreja, na evangelização, na missão de fazer com que outros possam conhecer a Deus. E existem pessoas que são feitas como castos por outros motivos, que aí é uma vontade humana de querer ser assim. No caso, muitos que dedicavam a sua vida ao esporte, ou então também antigamente nas guerras, os soldados, eles se abstiam da esposa para terem mais forças para lutar no campo da batalha e tantos outros casos. Mas o que é importante para nós entendermos é que o matrimônio é algo indissolúvel, a não ser que aconteceu uma união ilegítima. A pessoa casou por segundas intenções, não entendia o que era o casamento, casou para ser feliz, achou que iria se realizar fazendo aquilo, e o casamento é um compromisso de amor, é uma aliança onde a pessoa é chamada agora a amar o outro do jeito que o outro é, é amando que a pessoa será feliz. E amar significa aceitar, não julgar, não condenar, oferecer a outra face, perdoar incondicionalmente, ser aquilo que eu gostaria que o outro fosse, sem exigir que o outro mude. Então, é um verdadeiro, vamos dizer, sacrifício da própria vontade, é verdadeiramente amar como Deus amou. Por isso que muitos não entendem, não compreendem e não aceitam, e muitas vezes vivem um matrimônio frustrado ou então não conseguem permanecer com uma esposa, com um esposo, porque não compreenderam que amar muitas vezes é necessário morrer para si mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus.